Salve, salve rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no youtube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do WLO, que é Yatagarasso É um som do Raiden de Shumatsu no Valkyrie, tenho certeza que vai tá muito bom Se eu não me engano, tá, esse Raiden aí luta contra o Shiva Mas não tenho certeza, só vou saber, escutando rap e simbora Mas então vamos embora rapazes, já tô com o meu fone, WLO, Yatagarasso, Razen, Tomemon Em 3, 2, 1, play Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que isso me ajuda muito Link original reagido na descrição E é isso Me segue no misto pra dar uma moralzinha também Mix do Duck Tanto por Andy e Pedro Instrumental Hunter Desde que nasci nunca fui uma criança no mal Pois é possível o corpo era sobrenatural Mesmo com dois anos de idade eu era incapaz de andar Pois o peso dos músculos não pôde aguentar Ô louco Eu continuei de novo e de novo Debrada com o tele ferido meu ombro Tudo isso pra perfeição Atra com previ os músculos Me entrego inteiro Pra proter meu corpo de pé São necessários Sem seu lô Bota pra esses irmãos Dê o suportal O planeta que o páreo Só o corpo e o marco dá tudo o contário Sem seu lô Bota pra esses irmãos Dê o suportal O planeta que o pai Só o corpo e o marco dá tudo o resultado Não existe esse que é o adversário E sem que eu sou esse a ordinar O seu canal Mano. Esses Zeus aí, né, mano? Referência, hein? Nossa! É, o Shivan. Nossa! Isso tem quatro É Foda Nossa Que foda Nossa 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 Nossa, que bicho foda. Mano, cara, tem um cacete no Shiva. Usei tudo o que eu tinha, sem nada pra me arrepender. Valkyria, chegou a nossa hora. Shiva, muito obrigado. Nossa, cara, que foda. Então ele perdeu pro Shiva. Ah, meu irmão, nossa, muito foda. Incrível, incrível WL, muito bom, cara. Nossa. Cara, que som incrível, velho. E tá, tipo, surgindo outros personagens que eu não sabia, tá ligado? Tipo assim, aquele lá do Zero Fuku, do Ani Rap, eu sabia que ele tava no anime por causa de algum rap do Buda, sabe? Mas eu não sabia daquele lance que rolava com ele. Agora, esse Raiden aí, eu conhecia ele também. Inclusive, eu sabia que ele lutava contra o Shiva por algum rap do Shiva também. Só que eu não sabia que ele era tão roubado assim, cara. O cara não conseguia andar quando ele era criança, porque ele tinha muito músculo, velho. Que foda, cara. E ele é um lutador de sumô, então. Que da hora, velho. E ele falando lá aquelas últimas palavras dele, que eu acho que ele perdeu pro Shiva, eu não tenho certeza. Mas aquelas últimas palavras, ele agradecendo o Shiva, que por causa dele, ele conseguiu usar todo o sumô que ele sabia, sabe? Com toda a força dele. Muito brabo, velho. O WL.O. tá se superando a cada som dele. Eu tô achando tudo isso muito da hora, velho. Parabéns, mano. Mas enfim, rapaz, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Lembrando, temos cinco vídeos, dia sim, dia não, aqui no canal. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso me ajuda demais, velho. Me segue no Instagram, me segue na roxinha, entra no nosso servidor do Discord. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. E é isso. Tamo junto, vocês são brabo. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau. Tchau.